Quando a gente fala de coleção de CD de Playstation, não era pouca coisa não. A gente tinha um monte, uma arranca de CD. Tanto que a gente tinha até porta-CD, aqueles de pano. Era uma época que você comprava praticamente jogo toda semana. Eles eram bem baratinhos. Eu, particularmente, não gostava de me desfazer das caixinhas de acrílico pra colocar os CDs diretamente naqueles porta-CD de pano. Mas muitas vezes era necessário, porque a coisa era séria, tá pessoal? Eu não tô falando aqui de uma coleçãozinha de 10, 20 CDs, não. A gente tá falando de mais de 100, 100, 200, 300 CDs. Então, e essa época aí, quando o CD tava com algum problema, a gente podia pegar, voltava na banquinha que a gente tinha comprado e lá a gente podia trocar. Por quê? Vocês lembram, né? O CD tinha um carimbo lá no encarte dele, que era uma página só, geralmente. Na parte de trás da capinha do CD, tava lá um carimbo que dizia onde você comprou e a data máxima que você podia ir lá trocar. 30 dias? 90 dias? Mas e quando passava essa data aí? O que a gente podia fazer pra tentar recuperar um CD que tava parando de funcionar? Então é nesse vídeo aqui que eu vou relembrar um monte de coisa junto com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Meu nome é Kleber e você tá no canal da Warp Zone. Pra começar, quando o CD começava a dar aqueles soquinhos na animação, você já ficava cabreiro. Por quê? Caramba, esse negócio vai parar de funcionar. Eu lembro como se fosse hoje, ó, jogando Wild Arms. Aquela animação lindíssima. Aquela trilha sonora, excelente. Não podia parar, não podia dar soquinho, senão te estragava aquela experiência. Poxa, a gente tava chegando ali da era 16-bits, nos 32-bits, vendo aquelas animações lindas, aberturas maravilhosas, que a gente nem tava acostumado. Aquilo era muito novo, então tinha que passar liso. Não podia dar problema. E aí, quando você tava lá jogando, vendo uma animação no meio do jogo também, dava aqueles soquinhos. Você pensava, pô, já tem uma sujeira nesse CD aí. Uma das primeiras coisas que a gente podia fazer, procurava um pano ali, tava solto, próximo, pra você tentar limpar o CD. Mas, ó, cabeção, vamos fazer um negócio, hein? Não era pegar e já sair esfregando, não. Por quê? Senão, você riscava o CD. A gente fazia com muito carinho. Mas, ó, Clebão, fazia com carinho. Você pagava 5 conto no CD. Pô, era barato, era pirata, mas era nosso. Eu não falei? Agora há pouco mesmo, que era uma coleção, pô, a gente guardava ali, seja empilhado nas caixinhas de acrílico ou até nos porta-CDs. Eram CDs que a gente gostava bastante. CD da Players, que parecia CD original, só não tinha encarte de tão bem feito. Então, a gente limpava com aquele carinho, dava uma olhada pra ver se tava mesmo sujo, se tinha impressão digital. Ah, mas se não tivesse um pano por perto ali, o que eu podia fazer? Planela. A gente passava flanela também. Aquela flanela laranja que a mãe tinha em casa e tal. Lógico, você não podia pegar uma flanela que já tava surrada, que a mãe usava pra limpar os móveis, sei lá, há meses já. Porque senão você ia arriscar o CD também. Uma das nossas alternativas era ir na gaveta em que a mãe guardava as flanelas novas. Só que, ó, uma dica aqui, hein? Quando a gente fazia isso, tinha que voltar a flanela pro mesmo lugar. Porque a melhor forma da gente descobrir quanto que a mãe calçava era pegar uma coisa dela, sumir e não entregar no mesmo lugar. Você ia tomar tanta chinelada que você ia descobrir qual era o tamanho do pé da sua mãe só pela lapada da chinela. Então a gente tinha essa alternativa de usar flanela também. Quando não era flanela, a gente fazia o seguinte, dava uma passada no CD na camiseta. Simples. A camiseta já tava com a gente mesmo. Era uma ótima alternativa, tá? Pra limpar o CD. Outra coisa, quando você tava passando ali na camiseta, muito importante, na parte lisa, né, pessoal? Eu lembro como se fosse hoje. Você tava com aquela camisetona lá, pidudido, pacalolo, umas estampas gigantescas. Passou o CD ali, meu amigo? Era risco na certa. E você tava ali com o problema logo no início, que era só uma manchinha, uma sujeira. Passou na estampa, era certeza que ia riscar. E não funcionou o pano, a flanela e a camiseta, você ia logo pra baforada. A baforada, na verdade, era uma das nossas primeiras alternativas, vai. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, com certeza você viveu essa época e queria saber como que eu fazia pra limpar os meus CDs. E tá lembrando de como você fazia também. E ó, a baforada era aquela de lei. Você tava jogando, começava a dar uns soquinhos durante a jogatina e tal. Muitas vezes a gente abria o Playstation, até durante a jogatina mesmo. Abria ele, abriu a portinha, pegava o CD, parava o CD com os dedos, né, coisa que falam que não podia fazer. E isso era o que a gente mais fazia na época. Parava o CD ali que tava rodando, tirava ele, dava uma baforada 360 e já ia direto ou pro paninho avulso ali ou pra camiseta. Voltava o CD no console, ligava e torcia pra aqueles soquinhos pararem lá. Então essa era uma alternativa que a gente fazia bastante. Mas tinha quando o CD tava arriscado também. Não era só uma sujeirinha simples ali. Já tinha um risco no CD. Sabe quando a gente tentava jogar? Você ficava escutando ali o Playstation chorando pra tentar rodar aquele CD. Ele rodava, rodava, fazia os barulhos ali e tal e não saía daquilo. E quando se muito, ele não reconhecia o CD e ia pra aquela tela de tocar música. Lembra disso daí? É disso que eu tô falando. Nessa hora, a gente tinha uma alternativa, que era vou tentar passar álcool nesse CD aqui. E a gente fazia muito. Mas ó, galera da pandemia aí, a gente não tá falando aqui de álcool em gel não, né? Se você tá assistindo com alguém mais velho, aí pergunta pra essa pessoa ó, era álcool em gel? Não, era aquele álcool lá que alguns malucos usavam até pra beber. Mas é o álcool líquido mesmo, tá? A gente pegava, umedecia lá um papel ou um pano e passava no CD. Mas com carinho também. Porque senão era fácil você riscar. O risco que talvez estivesse superficial, ele ficasse até pior se você fosse um escrotão lá. Então você passava álcool. Ah, não tinha álcool? A nossa alternativa é vou passar perfume aqui. Mas perfume, Clebão, você tá maluco? Isso acontecia, tá, pessoal? Perfume tem álcool. Algumas pessoas até usavam acetona. Eu nunca usei. Você já usou acetona pra limpar CD nos anos 90? Fala pra mim aí nos comentários. Eu nunca usei. Uns doidos também apareciam falando eu passo o Tine e ele funciona. Ó, eu duvido, tá? Eu duvido. Se você quiser tirar essa prova eu até dou uma dica pra você. Escolhe um jogo que você não quer jogar nunca mais, tá? Passa aí e comenta pra mim qual que foi o resultado. E sual, como resolveu, meu camarada, você ia direto pra pasta de dente. Essa era a clássica também. A pasta de dente a gente pegava, passava no CD, de ponta a ponta, espalhava com os dedos assim e depois você tinha que limpar. Mas limpar bem. Você não ia devolver lá pra tentar rodar no seu Playstation um CD cheio de pasta de dente. Então você passava ali a pasta um papelzinho pra limpar depois, né? Um papel higiênico, um papel toalha. Só não podia ser aquele papel higiênico rosa porque aquilo ali era uma lixa. Vocês estão ligados no que eu tô falando? Então, passou a pasta de dente você tinha que dar uma limpada ali pra ter certeza que não sobrou nada no CD. Algumas pessoas já até me falaram sobre, ó, Clebão, eu passava a pasta de dente com um bicarbonato de sódio. Não sei em que época foi criada a pasta de dente com um bicarbonato de sódio mas eu não me recordo de ver isso ali em 97, por exemplo. Era a pasta de dente normal mesmo que eu usava, né? Mas, se as pessoas falavam que usavam também pasta de dente com bicarbonato de sódio essa é uma alternativa sem dúvida nenhuma mas o que eu passava e eu lembro com muita clareza era a pasta de dente e ajudava bastante. E ainda assim se não funcionava eu recorria ao quê? Ao tanque ia lá lavar o CD. Ah, Clebão, mas você passava o CD do tanque assim? Claro que não, não sou tonto, né? A gente lavava o CD passava uma buchinha nele ali e tal só que, ó, gente a buchinha que a gente passava tinha que ser aquele lado amarelo, hein? Porque se a gente passasse naquela época lá o outro lado aquele lado verde com certeza o CD ia arriscar todo então era com carinho e ainda aquela parte amarela da buchinha e eu também não tô falando daquela bucha vegetal que a gente usava pra tomar banho não, né? Pelo amor de Deus o que a gente usava era aquela buchinha de lavar louça e ainda a parte amarela senão dava tudo errado. Só que o problema podia ser ainda pior quando a gente tava com um CD que ele não tava só sujo ou riscado ele já tava vazado cês tão ligado nisso daí, né? Quando a gente pegava um CD você olhava ele e de um lado você conseguia ver o outro ele já tava transparente um pedacinho descascando ali quando a gente colocava no Playstation e nem de ponta cabeça resolvia mais esse era o estado que o CD descascando a gente tinha poucas alternativas mas ainda assim ainda tinha algumas soluções por exemplo você usar a caneta que escrevia em CD ó todo mundo que tinha CD pirata em casa ou que tinha até gravador de CD em casa tinha duas coleções a coleção de CD e a de caneta que escrevia em CD porque a gente precisava muito era azul era preta era caneta prateada e essa caneta que a gente usava como alternativa você pegava o CD na parte da frente onde você conseguia ver que já tava ali meio vazado descascando e você pintava ali com essas canetas fazia ali um risquinho e tal e testava novamente em algumas situações isso funcionava e funcionava muito bem se mesmo assim ainda não ia tinha alternativa do adesivo quem aí nunca fez só que eu não tô falando o adesivo daqueles de colar na janela aqueles adesivos de álbum de figurinha não eu tô falando o seguinte você pegava uma fita crepe ali recortava um pedacinho só na frente do CD onde tava descascando você colocava a fita crepe ali não podia ser um pedação você não ia embalar o CD e muitas vezes isso funcionava por incrível que pareça eu lembro também que a gente colocava adesivo no CD mas aqueles adesivos redondos que iam no CD de fora a fora tinha até um aparelho um equipamento que você colocava o CD o adesivo e juntava os dois ao mesmo tempo isso pra facilitar colocar o adesivo que era redondão na parte da frente do CD vocês lembram desse aparelho? comenta pra mim aí nos comentários e aí quando a gente tinha essa possibilidade muitas vezes funcionava eu não gostava eu não gostava de usar adesivo talvez a fita crepe um pedacinho ali mas esses adesivos que pegavam o CD inteiro de fora a fora eu achava que ficava muito pesado e aí pra você salvar um jogo você acabava prejudicando o canhão do seu Playstation porque CD mais pesadão o canhão chorava pra rodar vocês lembram disso aí né e como último recurso a gente tinha o que? esmalte de unha ó esse aqui é o ponto que eu queria chegar quantos de vocês chegaram a usar esmalte de unha? CD que tava descascando era tira e queda você pegava lá o esmalte da sua mãe da sua irmã passava ali na parte que tava descascando passavam uma pincelada duas, três não podia usar pra não ficar pesado também e também não podia ser um esmalte caro porque senão a mãe via lá você usando um esmalte caro pra recuperar um CD de cincão não dava certo né e aí quando você passava muitas vezes funcionava ó beleza quantos e quantos CDs eu lembro de recuperar com esmalte de unha cada uma dessas dicas que eu passei aí pra vocês eu fiz uma por uma nos anos 90 era tira e queda quando a primeira não funcionava eu ia pra segunda pra terceira até o esmalte uma hora funcionava e quando não dava mais certo mesmo eu corria de novo pra banquinha e tentava encontrar aquele jogo porque eu não podia ficar sem comprava um novo CD agora eu queria saber de você o que que você fez disso tudo que eu falei que eu relembrei junto com você o que que você fez e se tem alguma coisa que eu não falei e você fez nessa época pra tentar limpar recuperar o seu CD fala pra mim aí nos comentários comentários